Oi meu Brasil tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Vanessa Zulu e esse é o canal receitas de tia trago hoje para vocês Brasil essa receita de croissant fofinho macio gostoso que vocês vão amar certo eu tenho certeza disso querem aprender a receita então assista o vídeo até o final vem comigo e eu vontade de comer o coração hoje e essa receita que a gente vai fazer para vocês tá certo ó aqui eu tenho água morna e a toda toda a quantidade da receita vai estar na descrição para vocês fiquem tranquilos aqui eu tenho um sachezinho de fermento biológico gente a água tem que tá morna tá não quente porque senão o fermento ele vai agir da forma oposta certo aqui eu tenho a manteiga aqui eu tenho o açúcar e aqui o sal tá agora a gente dissolve essa misturinha aqui ó agora Brasil que a gente deu uma desinformadinha desinformadinha agora que a gente deu uma dissolvadinha aqui ó a manteiga vai ficar assim ó porque a água não tá quente ela tá morna tá então ela vai derreter aos pouquinhos e ela vai começar a derreter a partir do momento que eu começar a manusear a massa tá no calor da mão da gente agora que eu tenho a farinha de trigo e a gente vai colocar na massa e aí e aí e aí e aí e aí Então, o Brasil, ó, esse é o ponto da massa, certo, ó, tá? Agora a gente vai pegar, ó, essa massa, vai cortar em bolinhas iguais, deixa eu ver aqui, corte de pizza mesmo, tá? E a gente vai bolear essas bolinhas aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, Brasil, fiz as bolinhas, tá? Deu em média sete dessa aqui, a gente vai colocar na forma e vai deixar descansar por 30 minutinhos, tá certo? Ó, isso aqui é a raspinha do tacho. Deixar aqui, ó. E a gente deixa descansar por 30 minutinhos e eu já volto com vocês. Bom, Brasil, ó, nossos pãezinhos já cresceram, tá? Até a raspa do tacho, ó, cresceu bacana. Legal, né? Gente, aqui eu tenho 200 gramas de manteiga. Essa aqui é com sal porque eu não vi, gente. Eu comprei, ó, e eu não vi que era com sal. Mas é o que tem pra hoje, a gente vai usar. Não vou deixar de usar porque tem sal, né? Mas assim, se vocês quiserem usar sem sal, é até melhor. Aí o que eu vou fazer, ó? Pegar um pouquinho de farinha, um pouquinho de nada. Vou colocar aqui na mesa, ó, tá bem maciazinha. E vou abrir... Vou abrir igual disco de pizza, tá? Mas bem fininha. Um pouquinho de farinha aqui. Deixar bem redondinha. Ó, essa é a espessura que a gente quer, tá? Não quero que fique grossa. Vou abrir um pouco mais aqui. E... E a gente reserva, tá? Quando a gente for passar a manteiguinha, a gente dá uma ajeitada aqui. Aí eu coloco mais um pouquinho de farinha e reserva. E a gente vai fazer o restante, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. Ó, só abri no formato de disco de pizza. Um pouquinho de farinha. Um pouquinho de farinha. Um pouquinho de farinha. Tem que ter muito cuidado, muita paciência, que é assim mesmo, tá, Brasil? Mas no final tudo dá certo. Vou reservar. E assim em diante. Vou terminar o restante e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, Brasil, ó, terminamos de abrir nossas massinhas. Aí o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho as 200 gramas de manteiga. Derreti só um pouquinho, gente. Ó, dei uma derretida não total, tá? Pra ficar mais maleável pra tá usando. Vou deixar aqui mesmo, ó, não tem problema nenhum. Vou enfarinhar a mesa. Ó, coloco a massinha aqui. Aí eu venho aqui, ó, com o meu pincel. Coloco a manteiga aqui, ó, tá vendo? Pincelo a manteiga na massa. Se vocês não tiverem o pincel, podem estar colocando pra espátula ou até com uma colher, tá? Aí eu venho aqui, ó. A outra massa, coloco por cima aqui. E faço o mesmo processo. Vou fazer isso com todos os discos, tá? Aí eu vou terminar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, Brasil, a gente tá quase acabando aqui. Passo a passo é muito fácil, não tem segredo. É meio trabalhoso. Mas no final a gente vê o resultado satisfatório, tá certo? Eu preferi não colocar toda a manteiga. Eu acho melhor assim, não colocar tudo. Porque é muita informação. Essa última camada. E eu coloco um pouco menos, tá? E é isso, ó. Vou deixar aqui, tá? Vai descansar por mais ou menos 15 minutinhos. Ó, vou pegar esses saquinhos aqui, ó. Vou colocar aqui em cima pra ajudar no crescimento da massa. E não tá abrindo. Pra ajudar no crescimento e proteger aqui a nossa massa, tá certo? Daqui 15 minutinhos a gente volta pra ver o resultado. Eu volto com vocês. Então, Brasil, olha aí a evolução da nossa massa. Dei uma bela de uma descansada. Tá? Mais de 15 minutinhos aqui. Agora a gente vai colocar essa massa pra cá. Deixa eu colocar um pouquinho mais de farinha. Nossa, tá bem fofinha. Tá vendo? E agora a gente vai abrir. Ó, ó. Não precisa nem apertar, gente. Pra abrir isso aqui, ó. Tô nem apertando muito, ó. A gente vai abrir a massa. Deixa ela bem fininha. E agora a gente vai abrir. Olha, Brasil, que massa linda. Ó, a gente já abriu. Podem ver que ficou bem grandona. Pera aí, Nhi. Agora a gente vai dividir essa massa aqui, ó. Em várias partes. Certo? Ó. Pega aqui em mim, ó. 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 Certo? Agora vocês vão ver a mágica. Ó. Tá vendo? Tem aqui a maçadeira? E aqui a maçadeira, gente. Nem precisa untar porque a massa já tá amanteigada, tá? Ó. Vou colocar aqui. E vou dar uma envergada. Nesse coração, tá? Nesse coração, tá? Vai ficar assim. Vamos fazer mais um? Ó. É muito simples, muito fácil. Muito gostoso de fazer. Olha isso. Eu vou fazer o restante e eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha Brasil como ficou nossos croissants. Que coisa mais linda, né? Muito bacana. Vou deixar crescer mais 15 minutinhos. Assim que crescer, né? A gente volta pra colocar no forno, tá bom? Eu já volto com vocês. No Brasil, deu uma aumentadinha. Né? O que a gente vai fazer agora, ó? Tem o ovo aqui. A gema deu uma desmanchada, mas não tem problema. A gente vai pincelar esse ovo aqui, ó. Nos pães. Pra dar aquela corzinha bonita. Marota. Uma gema é o suficiente, tá gente? Não precisa de mais. E pra pincelar, tem que pincelar com cuidadinho, tá? Pra não desmanchar o formato deles. Certo? Gente, aqui, ó. Tem um pouquinho de argilinho. Se vocês não tiverem, não tem problema, tá? É opcional. E eu vou aproveitar e dar uma usadinha nele, né? Que eu acho bonitinho. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Esse croissant aqui, gente, vocês podem também rechear com o recheio que vocês quiserem. Calabresa com queijo, calabresa. Frango com catupiry, só frango. Né? Brócolis com queijo também fica gostoso. Aí vai do gosto de vocês, tá certo? Eu preferi não colocar nada. Vou comer com uma manteiguinha e tá tudo certo. Vou pôr mais um pouquinho aqui. A gente vai levar esse nosso croissant pro forno. Vai ficar lá durante mais ou menos meia hora. Ou até dourar. Tá certo? A 180 graus na parte do meio. E sempre vigiando pra não queimar embaixo, tá bom? A gente vai levar pro forno. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Até daqui a pouco. Olha, Brasil! Olha o resultado do nosso coração. Olha quando a gente faz as coisas, gente, com paixão, com amor. Olha isso. Vou levantar aqui pra vocês verem. Olha que coisa mais linda, gente. Muito fofo, né? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também desse resultado. Vamos pegar um aqui, ó, pra vocês verem. Ó. Super fofinho. Vou amassar aqui, ó. Vou dar uma abridinha. Olha a massa. Olha isso, gente. Que maravilha. Vou passar o manteiguinho aqui. Ela tá derretendo a manteiga, gente. Tá vendo? Com licença. Hum. Ó. 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 Tá vendo? Gente, olha esse miolinho Olha como tá macio Hum O coração ficou show de bola Tá maravilhosa essa massa Super macia, gente Eu desacreditei Renderam em média oito croissants desses Tamanho médio, ó Como vocês podem tá vendo, tá certo? Tamanho médio, né? Dá, sei lá, pra umas três pessoas mais ou menos Come bacana A questão da manteiga é muito curioso, gente Porque a receita original vai 200 gramas de manteiga aqui 200 gramas Só que Eu achei Eu achei que era muita manteiga Então eu resolvi fazer um teste e passar o tanto Que eu achei que era adequado Que era pincelar De uma forma Bacana, né? Todos os discos E colocar um por cima do outro Sem colocar aquele exagero de manteiga Que seria as 200 gramas Foram mais ou menos um terço do potinho que eu tinha Mais ou menos Umas 70 gramas 80 gramas de manteiga Mas que isso a gente não usa É importante Também a gente derreter Mais ou menos a manteiga Não deixar tão mole Mas não tão dura Tá certo? Porque ela é muito dura A gente vai Com isso Pegar um pouco mais do pote E usar um pouco mais da manteiga Agora ela é muito mole A gente tem uma noção maior Do quanto a gente pode estar usando O quanto a gente vai estar usando Pra estar passando ali No disco de pão Quando a gente estiver intercalando Tá certo? Então essa dica que eu dou Use a manteiga Na temperatura ambiente Não a manteiga gelada Tá bom? Eu quero agradecer A presença de vocês Muito obrigada Por terem assistido esse vídeo Até o final Eu peço que vocês Se inscrevam no canal Né? Aqui no pé direito Do nosso canal Tem a nossa marca d'água É só clicar E você já está inscrito Tá certo? Eu peço que vocês curtam Compartilhem Comentem Ative o sininho de notificação Pra toda vez que a gente Fizer uma receita gostosa Assim ó Como essa Chegar até vocês Tá certo? Espero que vocês tenham Uma ótima semana Muito obrigada Beijão pra vocês Até mais